O governo do estado sancionou a lei aprovada pela Assembleia Legislativa que proíbe as corridas de cães e o abandono de animais domésticos em Santa Catarina. A decisão foi publicada no Diário Oficial do dia 29 de dezembro de 2021 e altera o Código Estadual de Proteção de Animais com a finalidade de proibir a prática de rinhas e competições de corridas de cães, exceto para os casos de treinamento desses animais pelas Polícia Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. O autor da lei, deputado Márcio Machado, do PL, argumentou que as competições causam danos físicos e psíquicos aos animais envolvidos. Esse tipo de aberração começou na Argentina, foi para o Uruguai, depois passaram a fronteira indo para o Rio Grande do Sul e quando foi proibido nesses três lugares, eles vieram para Santa Catarina tendo um tipo de prática lá em Araranguá. E ainda é uma gigantesca e o pessoal se revoltou muito porque no Rio Grande do Sul, por punição de um animal, eles cortaram o rabo de um galgo, que é um cão de alto impacto, de alta velocidade. Ele pode correr até 62 quilômetros por hora, então é um cão extraordinário, mas não para competições, não para apostar dinheiro, levar crianças, então nós precisamos realmente fazer essa punição que é proibir as corridas de cães em Santa Catarina.